Ali o Pedrinho segurou um pouco, segurou também o Samuel E aí tem que segurar o Thiago Se enroscou a frente ali o Cardinhos Em jogada absolutamente legal, entende a arbitragem Paulinho Que bola perdida de Bobeira, pintou o segundo Balançou GOOOOOOOL É do Corinthians Carlinhos A jogada demorou para sair Em lance em que ele se enrosca com o Paulinho Ele vai para a recuperação, acreditou Partiu para cima do Wesley Rouba a bola e com absoluta tranquilidade Ameaça o goleiro Chico no primeiro momento Reveja E depois com muita tranquilidade Veja aí, por baixo Procura o seu canto baixo direito Faz o primeiro dele E o segundo do Corinthians